Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e começando mais um vídeo de compras do mês aqui, meu povo! Compras do mês de julho, gente! Vou falar aqui de novo, já falei, acho que no vídeo do mês passado, que como que esse ano de 2023 tá passando rápido. Se pra você também, gente, comenta aí embaixo, tá? Porque pra mim tá passando muito rápido, gente. E esse mês, né? Mês de férias e tudo, enfim, gente. Bom, não sei o que eu falei isso, mas me remeteu à época de escola que julho era época de férias, né? Mas hoje, bora fazer compra de mercado, tá? Esse mês, a compra vai ser bem, assim, diferente, porque tem bastante coisa lá do mês passado, mas tem coisa que faltou. Enfim, gente, chega de falação. Primeira coisa, já desde o começo, deixa o like, tá? Que eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo, é o vídeo que vocês mais amam aqui no canal. Todo mês, pelo menos uma vez por mês, porque é compra do mês, né? Não tem como ter mais de uma vez. É verdade. Tem vídeo de compra aqui pra vocês. Me inscreve se você é novo ou nova por aqui, tá? Pra você não perder nenhuma novidade. Tem vídeo de compra por mês, tem vídeo de receita, tem muita coisa, gente. E também ativa o sininho de notificações, que é pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Agora chega de falação e partiu fazer compra, gente. Hoje tá tão calor, tá muito quente. Nossa senhora. Isso porque começou o inverno, né? E não tá fazendo frio coisa nenhuma. Eu tô aqui desabafando com vocês da minha indignação, meu povo. Bora lá. Aí eu já vou aproveitar e já vou pegar o carrinho aqui direto do estacionamento, gente. Daí até ajuda, né? O povo que trabalha aqui não vai precisar levar lá pra dentro. Aproveitar já. Oi, gente. Esse mês eu esqueci de trazer sacola retornável. Eu sempre gosto de trazer, sabe? Mas eu vim no mercado varejista esse mês. Então não vou ficar sem sacola. Aqui tem sacola daquela plástica e tal. Mas eu sempre gosto de trazer a sacola retornável. Enfim, gente. Deixei pra vir no mercado numa sexta-feira. E tá cheio, viu? Tô vendo que lá pro meio do mercado tá cheio. Mas enfim, foi o dia que eu consegui deixar pra vir pra fazer a compra e gravar o vídeo pra vocês. Espero que eu consiga gravar o vídeo, gente. Porque não parece, mas eu tenho vergonha, gente. E acho que todo mundo que grava esse tipo de vídeo aqui no YouTube, que é vídeo no mercado, tem um pouquinho de vergonha. Porque querendo ou não, gente, é muito constrangedor você tá no meio do mercado com uma câmera ou com um celular apontando pra sua cara e você falando sozinho. É que eu tô aqui com vocês, então não é sozinho, né? Mas quem olha não vai imaginar ou não vai saber de primeira que eu tô gravando um vídeo pro YouTube, né? Aí pensa... O que que essa pessoa tá falando sozinha, com o celular apontado na cara dela? O que tá acontecendo, né? Enfim, bora lá, gente. Oi, gente. Eu não sei como vocês não enjoam do vídeo de compras do mês, porque a minha compra é muito parecida. Eu não sou muito de variar nas coisas que eu consumo, sabe? Porque se eu gosto, gente, eu vou comprar quase sempre, até eu enjoar. Mas demora, viu? Então eu tô aqui na sessão do suco de uva. E aí eu vi que tem esse diferente aqui, ó. Aliança. Essa marca é muito boa, né? Mas ele tá sem preço. O vidro é de plástico. Eu vou levar do que eu já tô acostumado, gente. É o que eu falei pra vocês. Eu sempre costumo consumir as mesmas coisas, assim, até eu enjoar. E esse suco aqui, ele é bem gostoso, ó. Quer ver o preço dele? R$11,90. E ele é bem forte, assim, bem gostoso. Vale a pena. Eu só encontro nesse mercado aqui, viu? Ai, gente, quer saber? Eu acho que eu vou trocar. Achei aqui, ó. Esse Aliança. Tá R$11,90. Ah, é o mesmo preço. Mas eu tenho o clube do mercado, eu acabo pagando mais barato. R$10,90. Eu vou levar pra poder provar, depois eu conto pra vocês. É a mesma coisa do outro. Ah, não. Esse aqui é R$1,50. O outro é R$1,350. Então, compensa mais esse aqui. Vou levar, depois eu conto pra vocês o que eu achei. Gente, comenta aí se vocês têm costume de comprar água no mercado. Ou até mesmo aqueles galão de água. Porque lá em casa, eu tenho filtro, né? Mas eu preciso confessar que eu tinha que trocar o filtro. Porque, sabe quando vence lá e ele apita que tá precisando trocar? Faz um tempinho já, gente. Então, praticamente, eu tô bebendo água da torneira. Mas comenta aí se você compra água ou não. Porque acho que não compensa, né, gente, ficar comprando água todo mês, né? Sei lá. Ai, eu gosto desse mercado aqui também, gente, que tem umas coisas diferentes. Por exemplo, essa água de coco aqui de sabor. Ai, é bem gostoso, gente. Tem essa aqui de tangerina e de maracujá. É uma delícia. Custa R$2,59. É da SoCoco. Eu vou levar duas de maracujá, que eu amo coisa de maracujá. E é bem gostoso isso aqui. Olha, gente. Tava passando aqui, dei uma parada pra olhar. Nunca vi. Ruffles sabor hot dog. Ai, deve ser gostoso, né? Tá custando R$9,59. Comenta aí se você já provou ou não. Eu não vou levar não, mas fiquei curioso, gente. Diferente hot dog, né? Tô aqui na parte de arroz, feijão, açúcar, gente. Esse mês eu não preciso levar açúcar. Eu tenho dois pacotes lá em casa e vai dar. Só preciso pegar arroz. Eu vou pegar essas dois pacotinhas que sobrou lá também. E feijão eu não preciso pegar. Mas eu vou pegar um pacote de farinha de trigo. Eu sempre levo dessa aqui, né? Vocês já estão até enjoados de ver, ó. Essa Venturelli tá R$4,48. Vou levar um só. Acho que eu vou pegar pipoca também, gente. Eu tô muito viciado em pipoca. Eu tinha dado uma enjoada, porque eu tava comendo quase todo dia pipoca à noite. Aí parei de comprar, esse giz me deu vontade. Opa! Esse giz me deu vontade. Daí eu comecei a comer bastante pipoca de novo. Ai, meu Deus. Eu não consigo pôr aqui. Gente, vocês acham que tem muita diferença dessa pipoca premium pra normal? Porque eu sempre levo dessa premium na esperança que, né? Vai estourar tudo e tal, que não vai sobrar. Mas sempre sobra grão na panela, sem estourar. Comenta aí embaixo se vocês confiam mesmo nisso. Eu acabo confiando, mas não sei não, hein? Não sei se dá muita diferença pra outra que não é premium, viu? Sei lá, me sinto enganado às vezes. Arroz? Eu vou levar arroz integral, gente. Vou levar do Camil, porque eu gosto. Gosto bastante desse arroz aqui. Vocês falaram também que o urbano é bem bom. Mas eu vou levar do Camil. Vou levar dois dele. Gente, acabei de encontrar uma seguidora aqui no mercado. Não sei se ela vai assistir esse vídeo. A Gislaine. Beijo, Gislaine. Perguntei se ela queria aparecer no vídeo. Ela falou que não, que ela tem vergonha, gente. Quando vocês me virem, principalmente no mercado, podem vir falar comigo, gente. Por mais que eu fique com vergonha às vezes, eu não morro, tá? Pode vir conversar comigo. Tá bom. Gente, sabe o que eu quero levar esse mês? Que eu também tava com muita vontade de comer? Amendoim, assim, japonês. Ai, eu amo amendoim japonês, gente. Ai, que delícia. Nossa. Oito e quarenta e nove e um, você leva dois, cinco e noventa e nove. Nossa, eu vou levar dois. Gente, que diferença. Eu vou aproveitar a promoção. Tô aqui na parte de tempero agora, gente. Vou pegar a páprica defumada. Vou levar... Ai, eu vou levar um só. Vocês já usaram desse temperinho aqui? Limão e pimenta ou lemon pepper? É bem gostoso, viu? Nossa, pra temperar carne, frango, é bem gostoso. Basicamente é só limão e pimenta. Dá um gostinho bem gostoso pra comida. Quero pegar ketchup aqui, gente. Daí, o que eu tô vendo aqui? Tô vendo que tem um kitzinho aqui, desse da Heinz, que vem ketchup e maionese. Eu preciso pegar os dois. Tá trinta e um e dezenove. Daí, eu tô vendo aqui se compensa, né? Mas não tá compensando, não. Porque eu sempre levo desse ketchup aqui da Quero, que tá sete e vinte e nove. E mesmo pegando a maionese da Heinz, não vai dar ainda os trinta e um reais. Então, compensa pegar separado mesmo. É outra marca, né? Mas no ketchup eu não vejo diferença, não. Eu até gosto desse ketchup aqui. Aí, eu vou pegar a maionese aqui. Gente, lembra que eu levei dessa maionese outra vez aqui no mercado? Dessa verde aqui? Que essa é de alho tostado com ervas, gente. É uma delícia. Muito boa. Eu amei. Ó, o preço dela, né? Tô em conta. É R$13,49. É um pouco mais caro do que a normal. E tem a de outro sabor também, que é de páprica defumada. Pior que agora eu tô na dúvida. Se eu levo a de páprica pra poder experimentar, que eu não comi ainda. Ou se eu levo dessa que eu gostei bastante. Eu acho que eu vou levar outra pra poder provar. Se você já comeu, comenta aí embaixo, gente. Se é boa ou não. Eu quero pegar aqui também um vidrinho de vinagre. Que eu sempre falo pra vocês que eu uso bastante, né? Pra lavar roupa e tal. E azeite aqui, gente. Eu não preciso de azeite. Que tem lá ainda. Mas como o azeite tá caro, né? Gente, subiu muito o azeite. Olha, R$29,00. R$30,00 um vidro de azeite. Tá muito caro. Completou. Óleo. Aqui também eu não preciso pegar. Que tem lá ainda. Daqui desse corredor é só. Gente, olha que caro o creme de leite. R$5,49 da Nestlé. Eu vou levar da Tirol. Que eu gosto dele. Tem uma consistência legal e tá barato. R$2,79. Eu vou levar R$5,00. E vou pegar aqui também leite condensado. Deixa eu ver qual o leite condensado que eu vou levar. Ó, tem esse aqui holandesa. Mas acho que eu nunca usei. E tem o Piracanjuba, gente. Que tá R$4,95. Tá com preço bom. Vou levar dele. Almoça de lata. Tá custando R$8,29. Que caro, né, gente? Eu peguei 5 leite condensado aqui também. Gente, cancela, cancela, cancela. Acabei de olhar. Olha aqui. O moça de caixinha. Só que semi-desnatado. R$5,48 na promoção. Deixa eu ver se vai vencer logo. Não, vai vencer só em dezembro. Ah, eu vou levar desse. Pera lá que eu vou devolver o outro. E pegar esse do moça. Porque a gente tem que aproveitar a promoção, né? Tá vendo, gente? Tem que olhar. Tem que ficar atento. Agora eu peguei até 6. Dessas coisas aqui, gente, não preciso pegar nada. Milho sobrou em casa. Azeitona também. Não vou pegar. Eu preciso pegar atum. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de pegar desse aqui, ó. Em pedaços no óleo. Tá R$9,99. Eu vou pegar três latinhas já. Gente, vou pegar aqui o macarrão. E eu vou levar... Quero levar desse aqui sem glúten, ó. Dessa vez eu não vou levar integral, não, ó. Vou levar desse aqui. É de arroz e milho. Vamos ver se eu vou gostar. Tá custando R$4,99. No clube do mercado. E eu vou pegar aqui também a passata de tomate, gente. Que eu tô levando e tô gostando. Deixa eu ver aqui qual que eu vou levar. Tem essa daqui da pomarola. Que tá custando R$22,45. Essa outra aqui que tá R$16,75. Tem essa remer que tá R$12,69. Vou levar esse daqui da remer, gente. Vou levar dois. Mês passado eu perguntei pra vocês sobre o molho de tomate desse daí. De passata, que geralmente vem bastante no vidro, né? Como que vocês faziam pra guardar. E muitos de vocês me deram dicas. Que é só passar por um potinho de plástico e congelar. Ou então guardar no próprio vidro mesmo. E foi isso que eu fiz, gente. Deu super certo. Não estragou, não. Deu certo, gente. Obrigado pelas dicas. Vocês me ajudam muito aqui sempre. E olha só. O mercado não tá muito empolgado com festa junina, não. Se bem que já tá quase chegando julho, né, gente? Acho que vocês vão estar vendo esse vídeo em julho, enfim. Mas hoje é dia 29. Ó, gente, só tem um pouquinho de coisa aqui, um chiquinho de coisa só. Mas aqui no canal já tem várias receitas de festa junina que saíram esse mês pra vocês. Saiu o pé de moça, saiu o bolo de milho, sopa de milho. A moça me atrapalhou. Se você perdeu, volta lá pra você assistir que tem muita coisa gostosa aqui de festa junina, gente. Ô, gente, vocês viram esse novo Nescau aqui? Tem esse aqui, 60% cacau e 30% cacau. Eu fiquei com vontade de provar esse aqui, ó. É que eu gosto de chocolate meio amargo, né? Tá R$12,79, 180 gramas. Se alguém já provou, comenta aí embaixo pra mim saber se é bom ou não. Tô pegando aqui lenço umedecido, gente. E mês passado eu perguntei pra vocês se vocês usavam. Muita gente comentou que sim. Lembro que eu fiquei com vergonha de perguntar pra vocês. Mas, né, normal, né, gente? Vou pegar aqui também sabonete. Vou pegar meu bom sabonete de senhora aqui, gente, que eu adoro. Esse mês eu vou levar pouquinho sabonete que sobrou lá também. Vou pegar de limão siciliano. Nectarina da Andaluzia. Só dois. Pasta de dente. E eu vim naquele mercado que eu falei pra vocês que parece um shopping, gente. Que tem tudo aqui, ó. Roupa, tudo, calçado, coisa de cozinha. Tem tudo que vocês podem imaginar aqui, gente. Vou levar uma dessa pedrinha aqui pro vaso, gente. E essa aqui é a mais barata que tem, ó. R$6,90. Ou R$5,90 no clube do mercado. Compensa super. Vou levar um cheirinho desse aqui, a Arpique também. Esse mês eu vou levar desse de pinto. Eu sempre levo de lavanda. Vou levar desse aqui. Esse negócio aqui de lavar o banheiro eu não preciso. Porque tem lá ainda quase um vidro cheio. E aqui eu acho que é só. Sabon em pó? Sabon em pó não. Esse é bom líquido. Eu vou levar esse aqui da Ariel, gente. Tá R$24. R$5,59. Um litro e meio. Levar assim em refil que compensa mais, né? Tô cheirando um amaciante aqui, gente. Pra ver se eu gosto do cheiro. Esse aqui é novo, ó. De bebê. Da Dauny. Nunca levei dele. Mas o cheiro é bem gostoso. Hum. Esse aqui também. Nossa, esse aqui é mais gostoso. Água fresca da Dauny também, gente. Tá R$18,90. Um litro. Vou levar dele. Mas é diferente esse mês. Gostei, viu? Olha, gente. Produto de limpeza. Tô olhando aqui. Ah, eu preciso pegar esse negócio aqui. É... Ai, meu Deus. Alvejante, branqueador, vênish. Nossa, faltou uma palavra aqui. Vou levar um. Mas produto de limpeza eu não preciso de nada daqui, gente. Só detergente mesmo que eu vou levar. Vou limpar o que tá mais barato. Vou levar só dois. Tem dois lá. Aí dá certinho. Preciso pegar saco de lixo, gente. Porque por mais que eu use sacolinha plástica assim de mercado pra colocar lixo. Tem lixo que é maior, né? Daí eu vou juntando. Aí eu preciso desses sacos assim maiores, ó. Vou levar assim de 50 litros. Eu levo daqueles pequenininhos também. Esse aqui, ó. Banheiro e pia. Pra colocar no banheiro e pia. Mas ainda tem. Ó, falei que eu ia pegar produto de limpeza, ó. Mas eu tava esquecendo já. Ainda bem que eu lembrei. Passei aqui em frente e lembrei. Limpar vidro, gente. Meu, acabou. Esse Mr. Muscle tá mais barato que o da Cifre. Tá R$8,09. Aí eu levo refil também porque eu já tenho um negócio lá de... Como é que chama? Ah, o chique-chique lá, gente. O borrifador. Ai, vou levar dessas bebidinhas assim de proteína. Que eu gosto bastante, gente. Olha, tem uns sabores diferentes aqui. Frutas vermelhas. Vou levar dois. Vou levar dois de cacau. E vou levar de pasta de amendoim aqui também, ó. Vou levar dois também. Isso aqui é uma delícia. Hum, eu tô passando aqui em frente da padaria do mercado, ó. Tá com cheiro. Acho que eles tão tirando o pão do forno agora, gente. Tá com cheiro tão gostoso de pão. Nossa, eu tô com fome. Isso aqui não é bom vir no mercado com fome, né, gente? Que daí você compra mais coisa, né? Mais do que você precisa, que você tá com fome, né? Leite esse mês, gente. Vou levar só dois. Vou levar esse aqui do Parmalat. Tá R$3,95. Tá na promo. Vai vencer em setembro. Então dá super tempo de consumir, né? Eu deveria aproveitar e levar mais pra aproveitar a promoção. Mas eu já tenho lá, gente. Então não vou ficar levando muito também, não. Porque depois eu tenho medo de vencer, sabe? Nossa, gente. Passei agora aqui na feirinha. Nem vou levar nada. Pior que eu tava precisando. Porque tá muito feia as coisas. Muito feia mesmo, gente. Acho que é porque não é dia. Hoje é sexta-feira. E o dia da feirinha aqui é de terça e quarta-feira. Mas tava muito feia as coisas. Então vou deixar pra pegar na quitanda. Eu precisava pegar cebola, tomate, batata, banana. Mas vou deixar pra pegar outro dia. Porque tá muito feio. Já vim aqui pra parte dos frios, gente. Vou levar desse da Nônia aqui, ó. Que é uma delícia também. Vou pegar aqui manteiga. Vou levar dois. E eu sempre levo assim sem sal, gente. Que eu uso pra fazer as receitas aqui do canal, né? Um requeijão. E agora é só mistura, gente. Que eu vou levar frango. Tila de peito. Tá 18h38. Vou levar dois pacotes só. E é isso, meu povo. A compra desse mês tá feita, tá vendo? Teve muita coisa que eu não precisei pegar. Foi menor. Cheguei aqui em casa e a gente coloquei as compras tudo aqui, ó. Vocês viram que só aqui pela bancada que a compra do mês, esse mês, foi menor, né, meu povo? Vamos lá começar aqui então, mostrar pra vocês, ó. Tem sabão líquido, peguei do Ariel. Sabonete líquido pra tomar banho. Tem esse negocinho de dar cheirinho no vaso. Passa de dente, peguei duas. Gente, eu ainda não tô lembrando o nome disso aqui. Tira mancha. Tira mancha. Sabonete, peguei dois. Ai, é maciante. Peguei esse aqui, gente. Muito cheiroso. Nunca peguei desse daqui. Aí eu amei o cheiro. Achei muito gostoso. O negócio lá de tirar pelo, gente, eu acabei pegando dele mesmo. Porque eu tava precisando muito disso daqui. Como eu falei pra vocês, eu uso muito roupa preta e eu tava sem. Aí já fica três de uma vez aí. Enfim, vai demorar pra acabar. Assim eu espero. Olha os pelos aqui das crianças. É, os pelos de vocês que eu tenho que tirar, sabia? Vem dar oi também, Bartolomeu. Vem dar oi. 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 Oi, pessoal. Só a Marcelino que não tá aqui pra doer pra vocês, gente. Aí detergente, peguei dois. Limpa vidro. Um assim umedecido, acho que eu já falei. Saco de lixo. E esse negócio de dar cor na água do vaso. Daqui foi só isso, gente. Aí já vindo aqui pra parte de compra mesmo de comida. Aí eu peguei suco de uva. Dois litros de leite. Gente, o leite tava com preço muito bom. Tava super oferta. Tinha até limite por CPF de quantidade pra você levar, pra não levar muito, né? Se eu não me engano, era seis por CPF. Peguei só dois. Aí vinagre. Farinha de trigo. Ketchup. Maionese, que eu tô curiosíssimo pra provar essa maionese aqui, de páprica defumada. Aí tem essas bebidinhas aqui da Piracão Juba, que tem whey. Tem essa aqui, frutas vermelhas. Chocolate. Pasta de amendoim. Aí tem essas aguinhas de coco aqui com sabor. Macarrão. Desse aqui sem glúten. Dois pacotes de arroz. Atum. Peguei três latinhas. Peguei desse molho aqui. Nunca peguei dessa marca, mas é molho de tomate tradicional. Tinha até alguns deles lá dessa mesma marca aqui com sabor. Tipo, manjericão, é apimentado e tal. Mas eu preferi pegar assim, original mesmo, gente. Aí peguei temperinho páprica doce. Sempre pego a defumada. E esse lemon pepper aqui. Aí tem o amendoim japonês, que eu tava morrendo de vontade de comer. Gente, faz muito tempo que eu não comi isso aqui. Que eu tava mais, sabe, regradinho na dieta. Mas eu aproveitei, porque eu tava com muita vontade de comer. Já peguei logo dois pra aproveitar a promoção. Peixe condensado também tava com preço ótimo. Tava mesmo. Gente, mostrei aí pra vocês. Tanto que eu até troquei, né? Eu tava levando piracanjuba. Peguei desse aqui. Peguei seis do Moça. Cinco creme de leite. E já na parte geladeira de mistura, eu peguei só frango. Dois pacotes de filé de peito de frango. Requeijão. Dois tabletes de manteiga. E quatro desse Danone aqui, que também de proteína. Só isso. Essa foi a compra, gente. E tá aparecendo aí pra vocês. E esse mês a compra deu R$582,12. Vocês viram aí que eu tive um descontinho bacana de R$30,97. Eu faço parte do clube do mercado e compensa bastante, gente. Porque tem várias coisas que você consegue pagar um precinho melhor. Enfim, diferença de R$1,00, R$2,00 aproveitando o clube do mercado. Tá? Não sei se é todo o mercado que tem. Eu acho que não. Mas fica a dica aí pra vocês. Porque tem uns clubes que você não precisa fazer cartão. Não precisa pagar nada. Enfim, é só mesmo cadastrar o seu CPS. E aproveitar um descontinho ou outro de alguma coisa que sempre tem, né, gente? Esse mês, como eu falei pra vocês, a compra foi muito menor do que eu costumo fazer. Não peguei feirinha, nada de feirinha. Porque, como eu falei, também tava bem feio as coisas lá. Então, eu vou deixar pra fazer feirinha na Quitanda mesmo. E eu tô com o olho de cansado, gente. Porque eu tô muito cansado essa semana, nossa senhora. E foi por isso que deu o preço mais em conta assim, né? Mas comenta aí o que vocês acharam do preço. No geral, eu achei que eu consegui pegar bastante coisa em promoção. Tipo, leite condensado. Porque eu aproveitei e peguei até mais. Várias coisinhas assim. Eu achei que tava com preço bacana, sabe? Não muito barato. Mas também, né? Não tava tão absurdo assim. Comenta aí o que você achou. Se você já fez a sua compra. Como que estavam os preços por aí. E se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E compartilha pra todo mundo assistir também. Um beijo. E até a próxima, gente. Tchau.